Eu avisei aqui no canal que Giri Prochaska estava chegando com a credencial de segundo melhor meio pesado do mundo fora do UFC, atrás apenas, claro, do Ryan Bader. Ele já nocauteou o King Moula Uau e já nocauteou o Vadim Nenkov, o russo muito duro que vai disputar o cinturão do Bellator exatamente contra o Bader. E nesse sábado, ao derrubar Volkan Özdemir o sétimo no ranking do Ultimate dentro dos seis primeiros minutos, o tcheco arregalou os olhos de muita gente que não o conhecia. Vejam bem, no MMA, 30 homens enfrentaram esse cara, que é campeão tcheco de Muay Thai. 24 foram nocauteados e dois finalizados. A taxa de letalidade dele, que tem muita luta para apenas 27 anos, é ridícula. 89% das suas vitórias foram por nocaute. Só um cara que perdeu para ele até hoje chegou na decisão dos jurados. O grande perigo aqui era, ele é muito doido, muito agressivo, muito aberto a riscos. No sábado, vi muita gente o chamando de Johnny Walker, Michel Pereira Tcheco. É aquele estilão showman que leu uma página no livro de Anderson Silva, guarda baixa, dando a cara para bater, forçando o adversário a atacá-lo para contra-golpear. Isso, claro, demanda muito queixo, muita coragem, muita autoestima e também parafusos soltos. E como o suíço Volkan Özdemir pega muito pesado também, o risco de choque de realidade na estreia existia, era relevante. E verdade seja dita, no primeiro round, o Proxasca deu uma ou outra balançadinha, golpes que entraram limpos. Mas o cara é tão habilidoso, preciso e contundente que causou a melhor impressão possível. E como estamos falando de uma categoria das mais rasas, ele está a uma ou duas oportunidades do Tarot Shot. À sua frente no ranking, inclusive, está todo mundo comprometido. Glover Teixeira pega Thiago Marreta, o Anthony Smith tenta se recuperar contra o Alexander Rakic. E Dominic Reis provavelmente pega o Jan Blachowicz por um cinturão interino ou coisa do tipo. Sobra apenas o glorioso Corey Anderson, que vem de derrota exatamente para o polonês Jan Blachowicz, mas é o quarto do ranking. Como o Proxasca nem trabalhou muito no último sábado, imagino que ele, que tem frequência altíssima, né? Em 2013, por exemplo, fez 5 lutas no ano, em 2016 chegou a fazer 6. O cara é muito fominha, estilo Israel Adesanya, vai querer voltar mais cedo do que tarde. Porém, Anderson no papel nem é um bom casamento, tá? Porque é um excelente wrestler e no papel, ponto fraco do Tcheco, é exatamente a luta agarrada. Mas se essa luta aqui é a tendência por falta de alternativas, for casada e ele tirar a mesma onda que tirou no UFC 251, pronto, tá na cara do gol. A outra opção é o ucraniano Nikita Krylov, 12º no ranking que passou recentemente exatamente pelo Johnny Walker. Aí vai dos planos que a empresa tem pro cara, se querem acelerá-lo ou não. Sinceramente, pelo nível de competição que ele enfrentou fora do UFC, pra mim já tá pronto pra ser jogado aos Leões. E aliás, ele já foi, e na estreia. Não se esqueçam que hoje Demir já disputou o cinturão com Daniel Cormier e já despachou Manua, Latifio, Vincent Pro, Hakit, etc. E se pra ser competitivo com o John Jones demanda alguém com tamanho compatível, dá pra assinalar essa caixinha também. Proxasca tem 1,93m de altura, a mesma altura do campeão, e 2,04m de envergadura, mais do que Alexander Gustafsson e Dominic Reis, por exemplo. Então, se John Jones optar por não migrar pro peso pesado e permanecer mais uma vez na categoria mais condizente com seu biotipo, sim, ele acaba de ganhar mais um forte candidato a Carrasco. Pra mim, o Proxasca tá no top do Blachowicz, do Reis e do Marreta. O pelotão de fuzilamento tá vindo pesado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre a estreia do Giro e Proxasca. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla mais uma vez no sexto round e eu analisei a categoria mais excitante do momento dentro do Ultimate. Eles conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.